No Pacaembu, Rogério cobra o escanteio, Anderson cabeceia, Paulo Mussi larga a bola na cara de Liedson e o atacante começa o show dele, Corinthians 1, vitória 0. Jorge Wagner cruza e lá está o oportunista e bem posicionado Liedson para fazer o segundo. E o Liedshow não pode parar, ele gira próximo a marca do pênalti e faz o terceiro. E o veloz e magrinho Liedson recebe de Gil e faz o quarto dele, Liedson e Corinthians 4, vitória 0.